C, ele também pede pra gente determinar o exercício, tá gente, 16C, ele pede pra gente determinar a altura desse triângulo, ou seja, a medida desse X, que é a altura referente a essa base, base 6 é um triângulo equilátero, ela tem todos os lados com a mesma medida, eu poderia ter uma forma pra calcular essa altura, é a raiz de 3 dividido por 2, entretanto, eu não vou usar essa fórmula, eu vou fazer por teorema de Pitágoras, então, eu tenho que aqui a hipotenusa é 6, metade da nossa base é 3, então, 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9, é mais 9, operação inversa, menos 9, 36 menos 9, 27, x ao quadrado é igual a 27, operação inversa de potência, raiz, 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1, juntando de 2 em 2, porque a raiz quadrada é 3 ao quadrado vezes 3, então, x é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3, quem tá ao quadrado sai da raiz, quem não está, fica, então, a gente tem que x é 3 raiz de 3, no 17, ele pede pra gente determinar a altura desse triângulo, tá, um triângulo que tem lado 7, 7 base 10, a altura, ele vem aqui no ponto médio, essa altura é extra-media H, e aqui, metade de 10 é 5, então, hipotenusa, 7 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais o H ao quadrado, que são os catetos ao quadrado, 7 vezes 7, 49, 5 vezes 5, 25, mais H ao quadrado é mais 25, menos 25 é igual a H ao quadrado, 49 menos 25, 24, então, raiz de 24, como eu não tenho raiz exata, divide por 2 dá 12, divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1, juntando de 2 em 2, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, são diferentes, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, simplifica, esse 2 sai da raiz porque está ao quadrado, 2 vezes 3 não sai da raiz porque não está ao quadrado, 2 vezes 3 é 6, então, a altura é 2 raiz de 6 unidade de comprimento, pessoal. Nosso próximo exercício é o exercício 18. Determine a altura do trapézio exóssia apresentado na figura a seguir, então, eu vou transcrever o nosso trapézio aqui para a nossa folha, que vale 17, aqui vale 23, os lados transversos é 5, por isso que eu ia chamar de exóssia, os lados transversos têm a mesma medida. Quer saber essa altura aqui, ó? Então, a altura é quem desce perpendicular de uma base até a outra, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Se lá é 17, o oposto é 17, então, 23 menos 17 dá 6, sobrando um pedacinho pra cá e outro pra cá, do mesmo tamanho, que são semelhantes, 6 dividido por 2 é 13, então, aqui vai valer 3. O que que eu tenho? O famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5, você não precisaria nem fazer a conta, mas vou fazer pra vocês. 5 ao quadrado é igual a h ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, igual a h ao quadrado, mais 3 vezes 3 é 9, é mais 9, menos 9. 25 menos 9 é 16, operação invés de potência raiz, né? De 16. Então, h ao quadrado é igual a 16, h é igual a raiz quadrado de 16, que é 4 unidades de comprimento. Então, a altura desse trapézio é 4 unidades de comprimento. O exercício 19 é uma resposta pessoal. Desenhe o seu caderno de triângulos equiláteros e sócios com as medidas que você quiser. Depois, troque com um colega para que ele calcule a altura dos triângulos desenhados por você e você calcule a altura dos triângulos desenhados por ele. Infelizmente, nós não estamos em sala de aula. Esse exercício vai ficar a critério de cada um de vocês. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!